No vídeo passado, eu disse que falaria sobre o maior problema da Main Quest do Fallout 4. Se antes nós ainda tínhamos um plot e uma história, aqui nós perderemos completamente isso. Por contraponto, até agora não tivemos escolhas pessoais na Main Quest, mas a partir de agora, teremos. Mas é óbvio que ter essas escolhas não vai valer a pena, principalmente por conta da perda de força da história, e também porque essas escolhas não mudam em quase nada o desenrolar do jogo. A escolha de que eu estou falando é as facções. Infelizmente para a história, escolher uma facção não vai mudar o rumo dos eventos ou do mundo à sua volta, como na Braderwood Aficio do Fallout 3 ou todas as facções do New Vegas. As escolhas são resumidas em escolher um lado, o que você mais gosta, seja por ideologias ou por equipamentos, visual, entre outros motivos, e por fim, após escolher uma, você provavelmente terá que destruir todas as outras. Vou ser sincero com vocês, em termos de história e organização, todas as facções são péssimas. Então, a partir de agora, farei um ranking explicando como é e porque eu acho que as facções do Fallout 4 são péssimas. O ranking será feito com base em diversão que o player pode ter, organização e capacidade de existir em um mundo pós-apocalíptico e equipamentos, o que acaba implicando também na facilidade do jogo e do controle da facção sobre a comunidade. A principal base do ranking será a diversão, então vou começar pela mais chata. E a facção mais chata e menos organizada, na minha opinião, são os Minutimans. Os Minutimans aparecem na primeira missão da Main Quest e são a primeira facção que você conhece no jogo, caso siga a missão. Tecnicamente, os Minutimans também são a pior facção, principalmente pelo motivo de que quando você os conhece, os Minutimans são a facção de um único homem, que é o Preston Garvey. Para piorar a situação da facção, esse único homem tem que proteger quatro cidadãos, de um assentamento que caiu por causa de um conflito um pouco antes. A situação dessa facção é ridícula por si só, porque além de eles terem só um membro oficial restante, que precisa proteger as pessoas ao seu redor, mesmo que eles consigam sobreviver com a ajuda do player, ainda assim, essa facção não terá um futuro. Falarei mais um pouco sobre os motivos para essa facção estar condenada desde o começo, mas fiquem sabendo que essa facção é a mais dependente do player de todas. Basicamente, se o player não existisse, e se o player não ajudá-los, eles nunca irão para frente. Beleza, mas voltando ao início. Após ajudar o grupo do Preston a evitar a morte certa, o Preston te oferece a oportunidade de se juntar a eles em Sanctuary e continuar com eles no futuro. Caso você escolha se juntar a eles, você volta a falar com o Preston. Após vocês conversarem, ele pede mais uma vez a sua ajuda, e diz que os Minutemans, antes, ajudavam vários assentamentos, e por consequência, os assentamentos se juntavam à sua causa, deixando-a mais forte, e em uma hora, o grupo ficou muito forte desse jeito. Mas agora, quase ninguém se lembra dos Minutemans, mas ainda assim, tem um assentamento que pediu a ajuda dos Minutemans para resolver um problema. Vocês conseguem perceber um furo de roteiro nessa parte? Quase ninguém se lembra do grupo, quanto mais saber da existência dele. E ainda assim, do nada, um assentamento aleatório, de algum jeito, contato o Preston, dizendo que precisam da ajuda dos Minutemans. Simplesmente, isso não faz sentido. O certo seria o player, junto com o Preston, e atrás dos assentamentos, oferecendo ajuda, aí depois de um certo nível de força da facção, aí sim, outros assentamentos viessem até nós. Mas conhecendo a escrita da Bethesda, ainda que fosse da maneira correta, o Preston provavelmente não iria conosco, o player, que provavelmente teria que ir sozinho. Após isso, você sai para ajudar o tal assentamento. Chegando lá, o dono da terra aponta a arma para você, e pergunta quem é você, e se você quer problemas. Após explicar que você está com os Minutemans, e que está aqui para ajudá-lo, ele abaixa a arma, e fica surpreso, porque mesmo que ele tenha feito o pedido, ele não esperava que alguém realmente viesse. Ele então, diz que alguns Raiders tomaram um edifício em que eles coletavam recursos, e precisa que o player dê um jeito nisso. Mais uma vez, a missão começa a ficar ridícula. Você provavelmente, sozinho, e provavelmente no início do jogo, vai ter que matar vários Raiders, e posso dizer uma coisa? Ainda assim, você vai conseguir, porque os Raiders são muito fracos, e você só precisa matar especificadamente uma pessoa, que é o líder deles. No momento em que o líder deles morre, tudo está resolvido. Você não precisa matar mais nenhum Raider, e eles simplesmente vão se esquecer de sua função como Raiders, vão parar de atacar os assentamentos, e vão simplesmente embora. Basicamente, é isso que acontece. Mais um furo na gameplay. Depois que você dá um jeito nos Raiders, você volta ao assentamento, e agora, os dois habitantes estão dispostos a se juntar aos Minutemans, e basicamente, esse assentamento não agrega em quase nada. Após isso, você volta para Sanctuary, para reportar ao Preston. Quando você volta, e diz ao Preston que você ajudou o assentamento, e que agora, eles se juntaram aos Minutemans, ele fica bastante feliz. Ele também, explica mais sobre o que aconteceu com os Minutemans, e com o seu grupo, o ataque em Quincy, as traições, e os vários desastres que ocorreram depois, transformando ele, no último Minuteman. Ele também faz uma proposta ao player, para o player ajudar a reconstruir os Minutemans. Caso você aceite, você se torna oficialmente o líder dos Minutemans. Sim, isso é mais uma coisa para deixar os Minutemans uma facção ruim. Não tem sensação de recompensa para o player. Você simplesmente aceita se juntar ao grupo, e vira o general, que é o líder. Mas esquecendo isso, agora que você é o general, você vai poder guiar os Minutemans, e transformá-los em um grupo forte, com sua liderança. Correto? É... não. Você é o líder, mas quem comanda é o Preston. Na minha opinião, os Minutemans só seriam divertidos, se no momento em que o Preston começasse a falar de novo, você pudesse dar um tapa na cara dele, e falar, eu não quero ficar ajudando vários assentamentos minúsculos, eu quero é dominar Diamond City, e modificar a cidade do jeito que eu queira. Eu quero ter o poder, de modificar o exército dos Minutemans, para ser mais profissional, e transformar a organização Minuteman, para melhor. Outra coisa também, é, se a artilharia deles atirasse munições nucleares, aí, seria da hora. Mas já que não é assim, você precisa fazer o que o Preston diz, e fazer as missões, de ir, ajudar o assentamento, e voltar. Você vai ter que fazer isso várias vezes, e é extremamente chato. Basicamente, só o que muda, é o local, onde você vai fazer a missão. Sem sombra de dúvidas, as missões para fortalecer os Minutemans, são o maior problema dessa facção, porque é realmente algo maçante, e complicado de se manter fazendo. Quando você chega na parte, em que precisa construir o teletransportador, para entrar no instituto, você pode pedir ajuda aos Minutemans. Caso você tenha evoluído pouco a facção, eles vão pedir que você fortaleça ela mais, antes deles te ajudarem, ou seja, você sim, é obrigado a fazer essas missões para os Minutemans, seja agora, ou depois. Mas caso já tenha ajudado eles o suficiente, você poderá falar com o Preston, que dirá que se tem alguém que pode construir algo assim, é o Sturgis. O Sturgis, é um cara bem da hora, ele te ajuda na boa, e pelo menos, não é um maluco, igual o cara da ferrovia. O que me incomoda um pouco, é como o grupo, como os Minutemans, com apenas um técnico, conseguiria construir uma máquina avançada dessas, mas tudo bem. Após construir o teletransportador, a história segue normalmente, assim como nas outras facções. Então, caso você escolha ser inimigo do Instituto, mais uma vez, você tem a chance de escolher a sua facção, e caso escolha os Minutemans, lembra que eu falei, que você iria precisar fazer as missões chatas deles, uma hora ou outra, então, agora, é obrigatório. A desculpa, é que os Minutemans ainda estão fracos, para atacar o Instituto, e precisam de mais pessoas em seus ranques. Além disso, o Sturgis, precisa de tempo para analisar os dados que coletamos do Instituto, o que pelo menos, faz sentido. É óbvio também, que tem algumas missões dos Minutemans, que tem uma historinha, mas é muito pouco, e no geral, a maioria dessas missões de recrutamento de assentamentos, são extremamente chatas. Após fazer o número dessas missões, o Preston diz, que nós recrutamos tantos assentamentos, que estamos tendo problemas de comunicação com eles, o que é um problema. Logo, ele diz que é um bom problema para se ter, e que há um jeito de resolver isso, que é retomar um antigo centro de operações dos Minutemans, que é o castelo. Basicamente, é um forte antigo do pré-guerra. O Preston, diz que o forte foi perdido, bem antes dele se alistar, então ele não sabe direito o que aconteceu, para que os Minutemans, perdessem o forte. Caso você aceite fazer a missão agora, o Preston diz, que vai juntar uma galera, e fazer um reconhecimento ao redor do castelo. Após isso, você precisa se juntar a ele, e escolher uma estratégia para atacar o forte. Sendo sincero com vocês, essa escolha de estratégia, não muda em quase nada, você consegue tomar o forte facilmente, com qualquer uma delas, então, eu só escolho a que todo mundo ataca pela frente, porque é a mais rápida. E é isso, após invadir o castelo, você, e os Minutemans, precisam matar alguns Mirelurks. Depois de fazer isso, você precisa destruir, os vários ovos que eles colocaram, em todo o perímetro do castelo. E é depois que você destrói a maioria dos ovos, que algo inesperado acontece, que é uma boss fight, com a Mirelurk rainha. Essa batalha, é complicada a depender do seu nível. Se você for nível baixo, aí terá dificuldades, mas provavelmente, acima do nível 20, vai ser bem fácil de matar ela. Outra coisa, além do Preston, você vai ter o auxílio de mais outros 3 Minutemans. Quanto mais alto o seu nível, e nível dos Mirelurks, mais inúteis os Minutemans ficam. Então, em um nível alto, eles basicamente só vão servir como bucha de canhão. Então não esperem que a missão vai ficar totalmente fácil, por causa da ajuda deles. Eu até estou usando um mod, que deixa os Minutemans mais fortes, e ainda assim, eles são inúteis. Após dar um jeito em todos os Mirelurks, inclusive a rainha, o que resta agora para você, é dar um jeito de consertar o rádio. Basicamente, você só precisa fazer mais geradores de energia, e ligar o rádio. Depois que você conserta o rádio, um novo sinal aparece no seu Pip-Boy. O nome é Rádio Liberdade. Essa rádio não serve para quase nada, ela só fica tocando umas musiquinhas sem voz, e o principal ponto dela, é servir como um meio de comunicação com você, para te avisar se tem algum maldito assentamento que precisa de ajuda. Parabéns player, você agora acaba de conseguir a maior das recompensas, um Presto Garve portátil, para o seu Pip-Boy. Depois de tudo isso, você agora pode dar prosseguimento à história principal correto, e... adivinha? Não, você vai precisar fazer mais missões chatas, para aumentar o efetivo dos Minutimans. Mais uma vez, depois de algumas dessas missões, o Presto Normal, ou o portátil, dizem para você, que a sua presença é requerida no castelo. Após chegar lá, você se depara com a veterana dos Minutimans, a Rony Shaw. Galera, com todo respeito, ela é uma velha bem chata, e essa é uma das partes que eu menos gosto, então, eu só passo por ela o mais rápido possível. Basicamente, você precisa dar um jeito de entrar no arsenal do castelo. A porta principal está selada, então você precisa arranjar uma outra forma de entrar. Essa outra forma, é escavando os escombros, e passando pelos túneis do castelo. Nada demais, só tem algumas minas no chão, uma torreta, e um centribot único, que é até forte, então cuidado com ele. Após isso, a Rony vai colocar a senha no terminal, e abrir a outra entrada do arsenal. Lá dentro, podemos ver o antigo General McGuin, que morreu tentando defender o castelo. E é isso, você pode pegar o equipamento dele se quiser. E fora isso, você tem alguns equipamentos interessantes no arsenal. Esses equipamentos são, modificações para o mosquete laser, munição para o mosquete, e é claro, os próprios mosquetes. Galera, eu estava zoando quando eu disse que tinha recompensas interessantes no arsenal, não tem nada demais nele. A recompensa é uma piada. O melhor que você vai achar, é uma Fat Man, mas nesse ponto do jogo, eu acho que quase todo mundo já deve ter uma. Fora isso, a recompensa única, entre aspas, é um diagrama, para construir artilharia. Depois de pegar o diagrama, você constrói a artilharia, e testa ela. A galera que já jogou o Fallout 4, fora o teste, alguém alguma vez já usou a artilharia? Porque eu nunca usei. Ela é muito lenta, você precisa construir uma em vários lugares, por causa do alcance, e o dano, não é isso tudo, sabe? Como eu falei no início, seria melhor se ela tirasse munição nuclear, aí pelo menos, seria mais da hora de ver. A próxima missão dos Minutimens, é dada a você pelo Preston, seja ele físico, ou o portátil. Basicamente, alguns sintéticos foram vistos, em volta do castelo, e tudo indica, que eles vão atacar. Essa missão, na verdade, é bem ridícula, você precisa construir algumas defesas, ou não, e defender o castelo, de ondas de sintéticos, que irão atacar. Todo mundo que já jogou, já devem ter enfrentado, dezenas de sintéticos, antes desse momento, e aqui no castelo, não muda nada. O mais complicado, teoricamente, são alguns caçadores, que você terá que enfrentar, mas vocês já sabem, que eles também são piadas. O que resta agora para fazer, é destruir, o instituto em si. Falando com Sturges, ele diz que descobriu, uma outra entrada para o instituto, nos dados que nós entregamos para ele. O instituto, precisa de água, então, eles tem um grande cano, e algumas passagens, que eram do prédio do ITC em si. Essa, é a nossa única possível entrada, para o instituto agora. Essa é a entrada, fique em um rio, perto do ITC. Galera, para ser sincera agora com vocês, não vale nada a pena, eu ficar falando, nos detalhes, dessa missão, porque ela é muito simples. Você simplesmente, entra no instituto, mata tudo, que seja hostil a você, planta uma bomba, no reator deles, e, bum, explode tudo. Explosão gigante, né? Nossa, que da hora. O raio da explosão, deveria atingir Diamond City, mas não atinge. Que coisa, hein? Certo, e é isso. A última missão do jogo, só constitui em você entrar, e matar todo mundo, e não tem mais nada. Você também pode conversar, com seu filho, que está quase morrendo, e, adivinha, essa conversa, não muda quase nada, não tem importância direito. Galera, sendo sincero, Fallout 4, é isso, é ação. Se você gosta de ação, perfeito, porque fora isso, a história é bem fraca. Depois de destruir o instituto, você pode escolher ser hostil, a Brotherhood e a Ferrovia. No caso da Ferrovia, você simplesmente vai fisicamente no QG deles, e mata todo mundo. Eu não preciso nem falar que esse final é ridículo. Caso você escolha ser hostil com a BOS, você destrói a Prejuin com a artilharia, e wow, hein? Que coisa, é simplesmente isso. E depois, você vai ter que defender o castelo dos ataques da BOS. A mesma coisa dos ataques do instituto, só que com os membros da BOS. A Bethesda manja muito de escrita, hein, guys? A única graça dessa missão é você ver a Prejuin explodindo e caindo do céu. Só isso. Cara, tipo, com certeza a Far Harbor deve ter sido escrita por um membro infiltrado da Obsidian, porque não é possível que seja a mesma empresa que escreveu a história merda do Fallout 4, que tenha escrevido a história foda de Far Harbor. Beleza. Agora vamos falar do ponto principal desse vídeo, que é a organização dos Minutemans, e por que é quase impossível dessa facção dar certo no futuro. Além disso, eu vou fazer um resumo de alguns pontos dessa facção. Na minha opinião, os Minutemans, eles não deveriam ser considerados uma facção principal, e sim uma secundária, que ajudaria em uma das duas principais. Eles precisariam de muito mais desenvolvimento e contexto para serem uma principal, como o jogo tenta passar a ideia. Os Minutemans tem o pior grind do jogo e a pior sensação de trabalho e recompensa para o player, sendo que você passa de um ninguém e sobe todo o escalão para a maior posição, que é de general, no começo da quest deles. A posição de general é só simbólica, pois quem toma todas as decisões é o Preston Garvey. Porém, o pior problema são as quests que você precisa fazer para os Minutemans, que são extremamente chatas. As quests não passam de vai ajudar o assentamento para que eles se juntem a nós. Aí você chega no assentamento e eles pedem, resgate alguém que foi sequestrado, ou mate um monstro que está em um local, ou mate invasores que vão atacar nossa propriedade. Cara, é muito chato, repetitivo. E a recompensa, pelo menos é boa? Não. É só uma migalha de tampas. Você ganha muito mais em uma missão que você só coleta um balde de tinta. Sobre ideologia, os Minutemans são provavelmente a melhor opção para a Commonwealth, até eles se quebrarem por dentro de novo, é claro, como já havia acontecido antes de começar o jogo, em que os Minutemans brigaram entre si por poder, e o resultado disso foi o grupo ter quase acabado. Os Minutemans não são autoritários, não têm um sistema de governo ou de liderança eficiente, não cobram muitos por seus feitos, também não cobram impostos, não têm produção de equipamentos padronizados e de qualidade. Seus exércitos são voluntários e de milícia, qualquer um pode entrar ou sair a qualquer momento, ou seja, não há uma união garantida ou um treinamento efetivo. Basicamente, tudo implica que os Minutemans, mesmo que sejam vencedores absolutos, irão acabar em breve, seja internamente ou por forças externas, em algum momento, que provavelmente será próximo, a não ser que eles mudem completamente o que não parece que vai acontecer. O grande problema dos Minutemans é que eles são muito desorganizados, e o exército deles não passa de uma milícia mal equipada e mal treinada, só que ainda assim, eles podem destruir todas as outras facções, que são muito mais poderosas que eles, e ainda resistir a um ataque feito por elas. Tipo, sei lá, é uma facção que deveria ser secundária, mas ainda assim, faz o papel de primária de uma maneira muito forçada. Eu não sei se vocês conseguem ligar os pontos, mas nesse aspecto, os Minutemans lembram muito a BOS do Fallout 3. Independente do quão mais forte o inimigo seja em relação a nós, nós vamos ganhar deles com vitórias esmagadoras, rápidas e fáceis. A única diferença é que a BOS do 3 tinha equipamentos fortes, era organizada e tinha um exército profissional. Os Minutemans não tem nada disso, o que faz ficar pior ainda. Basicamente, os Minutemans são a pior facção do Fallout 4. O background deles é até bom, mas não passa disso, as missões deles são bem chatas, a facção em si é bem fraca, subdesenvolvida e desorganizada. Os equipamentos e recompensas únicas também são muito abaixo da média. Então, a não ser que você esteja fazendo uma gameplay good guy com bom karma, eu não recomendo essa facção. Então, é isso, rapaziada. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, beleza? Falamos aí bastante já sobre os Minutemans. O próximo vídeo vai sair no canal em breve, certo? Esses vídeos sobre facções de maneiras únicas que eu estou falando, eles vão sair mais rápidos, porque eles são, de certa forma, mais fáceis de fazer do que, por exemplo, cobrir toda a história do Fallout 4 ou do Fallout 3. Então, eles vão sair mais rápido, certo? Se tudo der certo, daqui para segunda-feira, terça-feira, sai o próximo vídeo sobre a próxima facção do Fallout 4, beleza? Então, por enquanto é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando sempre, qualquer tema que vocês queiram ver aqui no canal, só é deixar nos comentários que eu vou estar tentando fazer e qualquer erro no vídeo também, só é deixar nos comentários que eu vou estar tentando corrigir, beleza? Uma última coisa, o grupo do Discord do canal vai estar na descrição e quando esse grupo, para atrair mais público, para atrair mais pessoas e deixá-las mais ativas, quando esse grupo chegar a 300 pessoas, a gente vai estar sorteando para vocês um Fallout New Vegas completo com todas as DLCs, beleza? Então, por enquanto, é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos. O link do grupo do Discord aí na descrição e até o próximo vídeo. Valeu!